A edição deste ano começa hoje à noite e segue até o sábado, 21 de outubro. Hoje, então, vamos ter a categoria infantil, a infanto-juvenil e também os candidatos que vão estar cantando na categoria popular e gospel. Amanhã, a categoria sertaneja. Sempre a categoria que nós temos mais inscritos. Nós temos aí cinco vezes mais inscritos no sertanejo do que nas outras categorias. Hoje serão selecionados 20 candidatos e amanhã, mais dez. Nas três noites, pretendemos começar a partir das 19h30 para que não se estenda até muito tarde, principalmente porque temos as crianças. O infantil, noto, começa com oito anos até onze, aí doze anos a quinze o infanto-juvenil e aí após os dezesseis, então, os candidatos já estão inscritos na categoria adulto. Sábado, 21, a final da 33ª edição do Festival Canta Terra de Chopinzinho. Nosso festival vai ser aqui nos esplendores Centro de Eventos. A entrada é gratuita? Tem algum custo? Sim, sim, completamente gratuita todos os dias. E lembrando que no sábado, depois do festival, vamos ter também aí um baile, né? Então, é um evento assim para toda a família estar vindo. Nos festivais, a gente tem repertórios lá da década de 30, 50, enfim, que vai agradar a todas as idades.